Música A gente até costuma falar que essa é a melhor parte que tem, o carinho da galera, toda a identificação que a galera tem com a gente, assim, mesmo de falar nas músicas, às vezes de ouvir uma música e falar, pô caramba, vocês libertaram um sentimento dentro de mim, que a gente conheceu, a gente tocou no evento da APA em Florianópolis, que, pô, inclusive a gente ajudou a galera lá, doamos todo o nosso cachê, doamos roupas nossas também, pra ajudar a galera, que a gente ficou muito emocionado, a gente conheceu até uma menina que tinha síndrome do pânico, e depois que ela ouviu a restart, assim, ela começou a ficar mais tranquila, já não tinha mais crises, nem nada, então você vê a galera se identificando, assim, tendo muito carinho com o seu trabalho, com o que você faz, é impagável, é sensacional, assim, e às vezes a correria, histeria pra caramba da galera, acaba assustando a gente de uma forma, mas a gente sabe que é tudo pelo lado bom, assim, já rolou algumas vezes, pô, de menino encontrar a gente, me puxar cabelo, bater, mas é coisa, cada um tem a sua maneira de demonstrar o carinho que sente, tem menina que é mais contida, tal, fica mais quietinha, tem a que grita mais, a que não sabe o que fala, então a gente tem que tentar entender, acho que lá é de todo mundo se entender, né, é tranquilo, a melhor parte de tudo é isso. Tchau, tchau.